Olá irmãos e amigos, esse é o canal do YouTube da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, onde transmitimos semanalmente o Celebrando a Recuperação. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, que venho tratando sobre algumas mazelas, dentre elas a baixa autoestima, timidez, procrastinação, e posso dizer uma coisa para vocês, eu tenho vencido, com a ajuda de Cristo na minha vida, eu tenho vencido. Hoje nós vamos trazer, fazer uma rememoração de uma palestra já que foi colocada no nosso canal. Mas algumas pessoas nos pediram que repetisse, porque não tiveram a oportunidade de ouvir, de assistir, então nós vamos retransmitir. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, Pelas Lentes da Graça, do nosso irmão, amado, Patrick Gaia. Então nós vamos aprender mais e mais com esta meditação que ele vai nos trazer. E no louvor dessa noite, nós vamos trazer a irmã Thelma, que vai cantar somente pela graça. Vamos orar por eles. Bendito Deus, amado Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, para te pedir, ó Pai, que tu venhas abençoar as nossas vidas. A vida do Patrick, a sua família, a vida da Thelma, a sua família, todos quantos estejam nesse momento, Senhor, nos assistindo. Estejam guardados, dirigidos, protegidos e orientados pelo Senhor. Cubra-nos, ó Pai, com a tua bênção, Senhor. Pedimos isso no nome santo, divino e poderoso, que é o único que é digno de louvor, honra e glória. É o nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, você que nos assiste em mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Eu sou Thelma, uma filha amada de Deus em recuperação, lidando com baixa autoestima, culpa, ansiedade, controle. Mas que bom que a graça do Senhor também me alcançou. Pelas mãos, me pegou pelas mãos Sobre mim, derramou sobre mim Seu amor E hoje sou o fruto desse amor Eu recebi um novo coração Aspergiu Sobre mim Aspergiu Sangue seu E o pecado era meu Eu Foi na cruz Ganhei liberdade Foi na cruz Jesus Pagou com sangue a salvação Somente pela graça de Jesus Aqui estou Somente pela graça de Jesus Que me alcançou Sem que nada merecesse receber De Deus Jesus Pagou pecados que eram meus Somente pela graça de Jesus Eu me refiz Somente pela graça pude ser alguém feliz Sem que nada merecesse receber De Deus A graça revelada A mim foi dispensada por amor A graça de Deus Sobre mim Sobre mim Aspergiu Sangue seu E o pecado era meu Foi na cruz Ganhei liberdade Foi na cruz Jesus Pagou com sangue a salvação Somente pela graça de Deus Somente pela graça de Jesus Aqui estou Somente pela graça de Jesus Que me alcançou Sem que nada merecesse receber De Deus Jesus Pagou pecados que eram meus Somente pela graça de Jesus Eu me refiz Somente pela graça pude ser Alguém feliz Alguém feliz Sem que nada merecesse receber De Deus A graça revelada A mim foi dispensada por amor Por amor Por amor Por amor Boa noite, irmãos Espero que todos estejam bem Na paz de Jesus Então Estou aqui hoje Porque o Sidney Nosso querido irmão Sidney Me convidou Para trazer uma palavra Aqui no Celebrando a Recuperação É um grande desafio Não só falar No Celebrando a Recuperação Visto de tantas pessoas boas Que passam por aqui Tantas pessoas aí Com tanto conhecimento E experiência Mas também é um desafio De falar Sem vê-los Falar olhando para a telinha Do celular Aqui da câmera É sempre um desafio a mais Mas eu espero Que seja aprovado Nesse desafio E eu queria falar Um pouquinho com vocês Sobre graça Recentemente Não sei se os irmãos saibam Os irmãos e amigos Após dois anos e meio De uma luta De um desafio Eu tive a vitória De conseguir finalizar Um projeto Que era Escrever um livro Sobre graça Nesse livro A gente fala Sobre 50 formas diferentes 50 capítulos 50 tons E sobretons Que eu gosto de falar Dessa forma Da graça De como a graça Se manifesta E aí o Silvio Então me chamou Olha, fala um pouquinho Sobre graça Escolhe um tema Dentro da graça E fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Então estou aqui Justamente Para aceitar Esse desafio De compartilhar Com os irmãos Algumas coisas Que Deus colocou No meu coração Em relação à graça E nessa noite Eu queria falar Com os irmãos Sobre usando o tema Caminhando com graça Né Antes de mais nada Vamos orar Irmãos Pedindo a Deus Que possa nos abençoar Que possa falar Ao nosso coração Possa aquietar A nossa alma Para que possamos Deus trabalhar Em graça Dentro de nós Aquilo que ele precisa fazer Da forma que ele quer Do jeito que ele quer Vamos orar Senhor nós Te agradecemos Ó Pai Por estarmos aqui Reunidos Ainda que virtualmente Nós te agradecemos Porque Estamos juntos Ó Deus Mesmo que distantes Que o Senhor Use ó Deus Agora ó Pai As palavras Ó Deus Que serão ditas A tua palavra O texto bíblico Ó Deus As referências Para que possam Falar ao nosso coração Ao coração De cada um Que está ouvindo Esta mensagem Ó Pai Faça assim Senhor Em nome de Jesus Amém Então irmãos Para falar aqui Em Caminhando com Graça Eu queria falar Sobre alguns temas Dois temas apenas O primeiro tema A primeira parte De Caminhando com Graça Eu queria falar Sobre Graça com Fé Graça com Fé E para tal Eu queria ler com os irmãos O primeiro texto Que encontra-se em Romanos Capítulo 4 Versículo 16 Romanos Capítulo 4 Versículo 16 Vamos ler então A palavra do Senhor A palavra nos diz assim Portanto A promessa Vem pela fé Para que seja De acordo Com a graça E seja assim Garantida A toda descendência De Abraão Não apenas Aos que estão Sob o regime Da lei Mas também Aos que tem fé Que Abraão teve A mesma fé Que Abraão teve Ele é o pai De todos nós Uma outra versão A nova versão Internacional O início Do texto Diz assim Portanto É pela fé Para que seja Segundo a graça Então a primeira coisa Que eu queria aqui Antes da gente Aprofundar Nesse tema De caminhar Com fé Em graça É de que a fé Ela é um ato De graça Ela nasceu Na graça A fé É proveniente Da graça E Para testificar disso Eu vou ler mais um texto Como Como prova Disso que eu estou falando Irmãos A gente não pode Isso é uma dica A gente não pode Pegar textos isolados E fazer doutrinas Em cima desses textos Sendo que isso Que eu estou defendendo Não se repete Em nenhum outro lugar Na Bíblia A gente sabe Que uma doutrina Ou que um fundamento Um pensamento É realmente Verídico Quando a gente consegue Encontra ele Em diversas partes Da Bíblia Então em Efésios 2 Versículo 8 A palavra diz assim Pois vocês são salvos Pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É dom de Deus Mais uma vez aqui Dizendo Que a fé Não vem de nós É um dom de Deus E é pela graça Como diz lá Em Romanos 4 18 Portanto é pela fé Para que seja Segundo A graça Nós não seríamos Capazes De ter Esta fé Em Deus Se não fosse Um movimento Do próprio Deus Tudo vem dele Tudo começa nele Agora Se é tão importante Assim Ter a fé Por que Muitas pessoas Não conseguem chegar A ter essa caminhada De graça Em fé Onde reside Onde está a dificuldade Meus irmãos Bom Se a gente olhar Pela ciência A ciência Ela Só se acredita Naquilo que eu posso provar Nós estamos vivendo agora Esse Esse emaranhado De ideias Né Em relação A pandemia De terapias E de procedimentos Enfim E existe essa discussão Mas tem prova Não tem prova Não tem prova Porque a ciência É feita dessa forma E é bom que assim seja As coisas Precisam ter realmente Provas Para que possam Ser aceitas Mas Quando a gente leva Essa questão Da prova Para o campo da fé Aí começa a ficar Um pouco Mais complicado A fé Ela também acredita Em realidades Mas é uma realidade Empírica Uma realidade Do experimento Uma realidade Da experiência A ciência A ciência Na ciência Eu consigo Reproduzir Aquele ato Várias vezes Em laboratório Olha Está aqui Nós fizemos assim Assado E está provado Cientificamente Que isso é real Eu posso reproduzir Aqui o teste Ele vai dar A mesma resposta Só que na fé Não é assim Não existe uma Uma resposta Como é que eu vou dizer Uma receita De bolo Não é assim Que funciona Eu não posso Determinar Que a fé Vai acontecer O brotar Da fé A fé Vem de Deus Pela graça Mas o manifestar Dessa fé Em cada um De nós Eu não posso Determinar Que vai ser Sempre da mesma forma Existem algumas Coisas similares Mas eu não posso Determinar Que será sempre assim A mesma coisa Se nós fôssemos Falando aqui Em relação ao chamado Como é um chamado De Deus Para uma obra Missionária Por exemplo Vamos ter diversas formas Na Bíblia Nós vemos Jesus passando Em frente Ali onde se Recolhia impostos Ele olha para Mateus E falou Segue-me Ele levanta e vai Olha que chamado Simples Mas tem outros tipos De chamados Mais grandiosos Como por exemplo Saulo Depois chamado de Paulo Vinha ali na sua montaria Na estrada de Damasco Ouviu uma grande voz Saulo Por que tu me persegues Ele cai Fica cego Depois vem um irmão Enviado por Deus Para orar por ele Ele recupera a visão E ele entende ali Que ele vai ser Ele é Foi chamado Para ser ungido de Deus Para pregar o Evangelho A gente isso E Mateus foi Levanta e segue-me E Saulo teve Todo esse contexto Não dá para definir A forma que a graça Se manifesta É infindável Diversas formas E o manifestar Da fé No ser humano Também não vai ser Uma coisa Única Agora ainda Caminhando então Em relação A esse manifesto Da fé Eu posso observar Algumas coisas Que são importantes Primeiro Voz Assim como você Está ouvindo a minha No início Parece um ato Um pouco responsável De fé Imagina você Que tem aí um filho Ou uma filha Ainda pequena E você quer que ela vá Até a casa Sei lá De um tio Ou de alguma pessoa Próxima à sua casa E aí te aconselham A você deixar que Alguma pessoa O Joaquim Vamos usar o nome aqui O Joaquim Levar a sua filha Ou seu filho Na casa De um parente Aí você pergunta Para essa pessoa Seu amigo Mas você conhece o Joaquim? Não Eu não conheço o Joaquim não Mas eu ouvi dizer Eu sinto Eu sinto dentro de mim Que ele é uma pessoa boa Eu tenho essa experiência Eu tenho essa convicção Mas eu nunca vi Nunca falei Nunca ouvi a voz dele Não sei como é Que é a fisionomia dele Mas pode confiar Você confiaria A sua filha Numa situação dessa Seu filho A fé Em certo sentido É mais ou menos assim Um dia me convidaram Patrick Você precisa aceitar a Jesus Você precisa entregar A sua vida a ele E aí Movido por Deus Porque é um ato de graça Não vem de mim Eu entreguei a minha vida Nesse ato irresponsável De fé Irresponsável Porque é alguém Que eu não conhecia Eu não fazia o mínimo sentido De quem era Nunca tinha visto Mas depois que você Se entrega Irmãos Você sabe Que esse ato irresponsável Foi o ato mais certo O ato mais responsável Que você teve na sua vida De entregar a sua vida A Deus Em Romanos 9,20 Diz a palavra Mas quem é você Ó homem Para questionar a Deus Acaso aquilo que é formado Pode dizer ao que o formou Por que me formaste assim O oleiro não tem direito De fazer do mesmo barro Um vaso para fins nobres Outro para fins desonrosos Quem sou eu Para questionar a Deus Então nesse ato de fé Irresponsável Começa a nossa caminhada Em graça Uma entrega Ao desconhecido Que depois Vira o nosso conhecido Dentro do nosso coração Um ato Super responsável Algo que a gente não consegue Viver mais sem Mas se inicia Dessa forma Com fé De se atirar Isso é fé Agora imagina irmãos Fazendo mais uma analogia Aqui com a fruta Qual a fruta que você gosta de comer? Eu adoro caqui Caqui gelado Para mim não tem outra fruta Melhor que isso É como se fosse um chocolate Mais saudável Mas de repente você gosta De abacaxi Banana Manga Não sei Agora imagina Que você resolvesse Só comer essa fruta Que você gosta E eu comer no caso aqui O caqui A partir do momento Que eu conhecesse Exatamente Os mistérios do caqui Como é que ele é formado Toda a biologia Como é feito E falar assim Então eu não vou comer O caqui Enquanto eu não descobri Tudo isso eu não como o caqui Ou eu não vou comer melancia Enquanto eu não descobri Porque ela tem esse formato redondo Imagina quanto desperdício Nós teríamos Em deixar de comer Essas frutas Por falta do conhecimento Mas nós comemos Mesma coisa é com Deus Nós temos que Nos atirar Nesse ato irresponsável Da fé E a partir desse ato Responsável Entre aspas Da fé Vai vir o conhecimento Pastor Lúcio Gosta de falar Já ouvi ele falando Comigo Com outro rapaz Que estava perto de nós Um rapaz muito preocupado Com o conhecimento Uma pessoa muito inteligente E o pastor Lúcio falou Olha Meu caro Meu amigo Primeiro você tem que ter a fé Primeiro nasce a fé Depois vem o conhecimento Não é primeiro o conhecimento E depois a fé Não adianta eu querer Provar a Deus Entender tudo de Deus Para poder Me entregar a fé Não vai rolar Não vai acontecer Mas primeiro eu me entrego A fé Em me entregando a fé As coisas espirituais Vão começar a se revelar E aí eu vou começar A ter conhecimento Pouco a pouco Eu vou conhecendo mais De Deus Agora esse ato de fé Irmãos Ele também é um ato Que não pode ser irracional Primeiro ele é irresponsável Porque o mentiro é o desconhecido E depois eu entendo Que esse ato irresponsável Era a coisa mais certa Que eu tinha para fazer Mas na caminhada Eu tenho visto também Que esse ato de fé Andar em fé Também não é um ato Irracional Não é um ato irracional Não é um ato longe Da razão Deixa eu ler com vocês Um texto aqui Para embasar isso Que eu estou falando Romanos 4 Versículo 19 A palavra nos diz assim Abraão Contra toda a esperança Em esperança Creu Tornando-se assim Pai De muitas nações Como foi dito A seu respeito Assim será A sua descendência Esse é o versículo 18 Agora o 19 Diz Sem se enfraquecer Na fé Reconheceu Que o seu corpo Já estava sem vitalidade Pois estava com cerca De 100 anos de idade E o ventre da sala Também Estava sem vigor Vejam Vejam Abraão Abraão tinha uma promessa A promessa Que seria Pai De uma grande nação E o texto diz Que ele já estava Com 100 anos Mas sem enfraquecer Na fé Ele creu Mesmo reconhecendo Que o seu corpo Já estava sem vigor Um corpo De 100 anos De idade Irmãos Eu não posso Por desejar Tanto Ser aquecido Pelo sol Negar o meu corpo Molhado pela chuva Eu não posso Estar no meio De uma chuva E falar pra mim mesmo Não, não está chovendo Não está chovendo Eu declaro Eu determino Que não está chovendo Só porque eu quero sol Eu tenho que reconhecer Que está chovendo Mas ainda assim Ter esperança Que virá o sol Eu estou querendo dizer aqui Que eu não posso Fé não é você Deixar de lado Ou fingir Que a situação contrária Não está à sua volta Mas é crer Mesmo Apesar Das situações contrárias Eu crer Eu crer Que Deus vai fazer Tudo que eu quero Não Mas eu crer Que Deus Ele pode Fazer tudo Que ele quer fazer Ele tem poder Pra isso Então esse é o caminhar Em graça Com fé Caminhar O caminho da graça Caminhando com a graça Exige Que seja uma caminhada De fé Deus se alegra Das pessoas que se alegram Que Que chegam até ele Com fé Agora a segunda parte Dessa nossa reflexão aqui Que pode parecer Que vai conflitar Com a primeira Ela diz o seguinte Eu queria falar agora Sobre graça Na incredulidade Bom Falei com graça Com fé Mas agora eu queria falar Sobre graça Na incredulidade Porque apesar Irmãos De a fé Nascer na graça Ela é a graça De Deus Pra nós É um dom de Deus A fé Dada através da graça Ela não está limitada A fé A graça E Deus Não estão limitados A nossa fé Vamos ler um outro texto Marcos Capítulo 9 Versículo 21 Até o 22 Marcos Capítulo 9 Versículo 21 E 22 O texto diz assim Jesus perguntou O pai do menino Há quanto tempo Ele está assim Tinha um menino Que ele tinha Alucinações Doente Tinha ataques E o pai da criança Diz assim Olha Desde a infância Respondeu ele Muitas vezes Esse espírito Um espírito imundo O tem lançado No fogo Na água Para matá-lo E aí ele diz Ao Senhor Mas o Senhor Pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos E ajuda-nos Se o Senhor Pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E nos ajuda É interessante Interessante Esse se tu podes Fazer alguma coisa É bem diferente Daquele leproso Que encontrou com Jesus Lá em Marcos Capítulo 1 Versículo 40 Onde diz Que um leproso Apocimou-se De Jesus E suplicou-lhe Se de joelhos Se tu queres Se tu quiseres Pode purificar-me É diferente, né? Quando eu falo Senhor Se tu queres Eu estou admitindo Que ele pode Mas a questão É se ele quer Senhor Se o Senhor quer Me cura Se o Senhor quiser Me cura Agora quando eu falo Se tu podes Eu estou Em certo sentido Duvidando um pouco Será que o Senhor pode? Será que ele pode Realmente fazer isso? Foi essa A forma como esse homem Se aproximou Até Jesus Senhor Se tu podes Fazer algo por nós Tem compaixão E nos ajuda Agora olha O que Jesus disse Para esse homem Conhecendo o que estava No coração dele Jesus disse O seguinte Se podes Jesus faz uma pergunta Para ele Se podes Tudo é possível Aquele que crê Tudo é possível Aquele que crê Não significa Que tudo será feito Mas tudo é possível Aquele que crê Porque o Senhor Pode todas as coisas Imediatamente O pai do menino Entre aspas aqui E percebendo As palavras de Jesus Ele exclamou o seguinte Eu creio Mas ajude-me A vencer A minha incredulidade Outras versões Vão dizer Senhor Eu creio Mas perdoa A minha falta de fé Ora Irmãos Pelo menos Que eu lembre Que eu tenha lido Em toda a escritura E em outro lugar Em nenhum outro lugar Eu vi Alguma pessoa Algum relato Dizendo de alguém Que crê Não crendo Que crê Com falta de fé Que crê Sem fé Mas é isso Que o texto disse Senhor O rapaz disse O pai do menino Na verdade Diz Senhor Eu creio Mas perdoa A minha falta De fé Eu creio Mas perdoa A minha falta De fé E Jesus foi E curou Aquele menino Ou seja A ação de Deus A graça do Senhor Não está limitada A nossa fé Apesar da fé Vir da graça E através Este dom de Deus Gratuito Ou seja Graça Porque graça É favor e merecido Nascer dentro de nós O agir de Deus Não está limitado A esse crer A essa fé E isso ficou provado aqui Nós vemos Na primeira parte Dessa mensagem Graça com fé Abraão Crendo contra a esperança Abraão Crendo contra tudo Aquilo que estava A sua volta Corpo cansado De sermos de idade A sua esposa Também já tinha Idade Mas ele tinha Uma promessa Que dizia Que ele ia ser Pai de uma grande nação E ele Crendo contra Toda a esperança Reconhecendo Aquilo que era Contrário Para que se cumprisse A palavra de Deus Ainda assim Ele creu Que tudo era possível E ele de fato Foi Pai de uma grande nação Do outro lado Nós vemos Esse homem Esse pai Desse menino Indo até Deus Indo até Jesus Suplicando a ele Pelo favor Pela misericórdia De Deus E quando ele Escuta Quando ele ouve O Senhor dizendo Tudo é possível Aquele que crê Ele diz Senhor Eu creio Mas perdoa Minha falta de fé Eu creio Mas perdoa Minha credulidade Mas eu creio Meus irmãos Esse é o texto Mais subversivo De toda a palavra Alguém que creu Sem fé E o pior Ou melhor Deus atendeu A oração Daquele que cria Sem fé A palavra de Deus Ela nos diz Que quando dois ou três Se reunirem em nome dele Ele ali estará Então isso aí não é Não é matemática Não é um número Cabalístico Tá irmãos? Não é que tem que ter Dois ou três Ah se tiver um Deus não escuta Não, não é isso Ele está dizendo Que quando se reunirem Quando nós nos reunimos Quando nós estamos ali Ao entorno dele Seja a quantidade que for Ali ele estará Porque ele não rejeita ninguém Irmãos Ele não rejeita ninguém Em João capítulo 6 Versículo 37 A palavra de Deus Nos diz assim Todo aquele Que o Pai me der Virá a mim E quem vier a mim Eu jamais Rejeitarei Jamais Rejeitarei Todo aquele Que vier até Deus Até Jesus Ele jamais Rejeitará Então você pode Se achegando Não sei como é Que você está Se achegando a ele Se você está vindo Com a fé de Abraão Que se transformou O Pai De uma grande nação Eu não sei Se você está vindo Com a fé Igual ao pai Desse menino Uma fé Instável Uma fé Com incredulidade Uma fé Não crendo Uma fé Com falta de fé Eu não sei Como você está vindo Até ele Mas o que a graça Nos mostra É que se você Vir até ele Independente de como Você chega até ele Ele jamais Te lançará fora Jamais me lançará fora Qualquer um de nós Quando dois ou três Estiverem reunidos Em nome dele Qualquer tipo De dois ou três Sem pedigree Com pedigree Com cultura Sem cultura Com estudo Sem estudo Rico ou pobre Não importa Com fé Ou sem fé Qualquer um Que se achegue Até ele Ele receberá Então Essa caminhada Deve ser com graça Caminhando com graça Com o reconhecimento De que nós não somos Merecedores de nada Isso basta Para se achegar Até Deus Basta reconhecer Que você não tem Direitos de chegar Até ele Que você não tem Condições de chegar Até ele Que você não é Merecedor De chegar Até ele Isso É suficiente Me lembrei Agora Que não estava Preparado Para dizer isso Mas me lembrei Daquele episódio Onde Pedro Tinha junto Com os outros discípulos Pescado a noite inteira Não tinha pego Nada E Jesus disse Olha Vai lá Pesca de novo Tenta de novo E Pedro falou Olha Nós já pescamos A noite toda Mas quando ele olhou Os olhos de Jesus Ele falou Olha Tudo bem Mas Sob a tua palavra A gente vai fazer isso De novo E eles foram E atacaram a rede E vocês já sabem A rede ficou carregada Outros barcos Vieram para ajudar Naquele momento Pedro fala o seguinte Senhor Ele reconhece Que aquele homem Que estava ali na praia Que deu aquela ordem De fato era Deus Ele reconhece Senhor Afasta-te de mim Porque eu sou pecador Ele ainda tinha Uma visão equivocada Nesse momento Ele ainda achava Que as pessoas Para se aproximar Diante de Jesus Tinham que ser pessoas Totalmente puras Mas Jesus falou Não, não, não Você agora vai ser Pescador de homens Outras palavras Eu te aceito Como você é Com pecado Obviamente Todos têm pecado Com fé Sem fé Não importa Eu te aceito Então eu queria dizer Para você Que essa noite Nessa reflexão Que essa caminhada Com graça É bom Que ela seja Feita com fé Mas se você ainda Não está sentindo Essa fé manifestada No meu coração Venha assim mesmo Faça como aquele homem Disse Senhor Ele foi até o Senhor E disse Senhor Eu creio Mas perdoa Minha falta de fé Mas eu creio Eu não sei o que isso significa Mas faça assim Se for necessário Vá até Deus Crendo Sem crer Mas vá até Ele Porque Ele jamais Vai te abandonar Amém Bom Para encerrar aqui Essa reflexão Amigos Para não ser tão 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 Prolixo aqui Eu queria deixar Um texto Aqui desse Do livro Que a gente Recém publicou Eu queria deixar Uma passagem Aqui Ler um trecho Apenas dele Tá? Para ficar com vocês Aqui um pouquinho Sobre a graça O capítulo É simplesmente Graça E esse capítulo Mostra um pouquinho Da grandiosidade Da graça Diz assim Ela A graça Conhece a folha Que cai A lágrima Que corre E o pensamento Que vai Ela conhece A prudência Do sábio A intenção Do louco E a soberba Do esperto A graça Conhece a dúvida Do menino A incerteza Do jovem E a prepotência Do maduro Ela conhece Os fundamentos Da terra Os limites Do mar E as inconstâncias Da mente Ela conhece O voo Da águia A morada Do urso E a força Da formiga Ela conhece As pegadas Na areia As obras Ocultas E as palavras Não ditas Ela conhece O desespero Dos homens A angústia Das mulheres O sofrimento Das crianças E a solidão Dos idosos Ela conhece A dor Do rejeitado A solidão Do perdido E as misericórdias Do idolatrado Ela conhece A preocupação Da mãe O coração Do pai E o caminho Dos filhos Ela conhece O grito Do abortado A tristeza Do rejeitado E o silêncio Do ventre Estéreo Ela conhece A fome Do mendigo A escassez Do pobre E a insinficância Do rico Ela conhece O coração Que nasce O coração Que bate E o coração Que morre Ela conhece Ela domina Ela fez E sustenta Todas as coisas Ela é totalmente Não mensurável Seus dias Não tiveram início E não tem fim Ela A graça É a manifestação Do próprio Deus Apesar De todo Esse glorioso E sublime Poder Deus se deixou Achar através Do seu filho Manifestação Divinamente humana E humanamente divina Ela A graça Não está Associada Aprisionada A religiões Denominações Convenções Delimitações Geográficas Ou culturais Todo o favor Que recebemos Do alto É a graça De Deus Então meus amados Que a graça De Deus Possa estar Com todos vocês Como nos foi solicitado Mais uma vez Nós agradecemos Ao Patrick E a Thelma Por gentilmente Estar aqui Louvando Ao Senhor Para todos nós Obrigado Patrick Pelas grandes Explicações Pela Colocação Sob as lentes Da graça Que Jesus Cristo Possa ser A cada dia Vivificado Nos nossos Corações Eu Gostaria De deixar Para reflexão Dessa semana Um texto Lá de Segunda Coríntios Treze Treze Eu vou Deixar Escrito Aqui E Tenhamos Uma semana Abençoada Rica Na presença Do Senhor Boa noite Mas Deixar Deixar Dar Foio Obrigado.